A nossa discussão de hoje é sobre progressão continuada e currículo, o currículo e progressão continuada, que são dois assuntos delicados, controversos e essenciais para se pensar a educação brasileira e para se pensar as etapas atuais em que a gente tenta associar qualidade ao importante crescimento em quantidade que a nossa educação viveu. A progressão continuada tem que ser pensada em oposição ao conceito de repetência. A ideia de repetência está fundada no entendimento de que ela é devida à falha ou ao insucesso de um particular aluno, de um estudante. E, nessa medida, também a ideia de que ele precisa de mais tempo, basicamente de mais tempo, e que isso podia ser feito fazendo com que ele repetisse a ideia de repetência, repetisse o mesmo trajeto no qual ele foi mal sucedido. Então, é nesse contexto que se deve pensar a progressão continuada e não outra. Ele se opõe à ideia de repetência, se opõe à ideia de que basta repetir, se não foi bem sucedido num certo trajeto, se repete o mesmo trajeto. Mais ou menos assim, você submete alguém a um tratamento com um certo tipo de medicamento, não foi bem sucedido, dá mais do mesmo medicamento. Essa é a ideia de repetência e a ideia de progressão continuada, é, digamos, a visão oposta a essa. Mas é preciso lidar com isso com delicadeza, porque é um tema, por que não dizer, que provoca intensa polaridade. Sim ou não, e por que, etc. E, portanto, evitar as abordagens radicais, maniqueístas, sou a favor disso, contra aquilo. Precisamos raciocinar sobre isso. Talvez um agravante da ideia de repetência esteja associado ao seu sentido, por assim dizer, punitivo. E não é raro que haja isso. Quando se tem a compreensão de que o não aprendizado decorreu de uma falta de empenho, de um descaso do estudante, então a repetência é vista como um instrumento de coerção para o aprendizado. Como se um instrumento importante de que dispusesse o professor para coagir o aluno a estudar fosse a ameaça da reprovação. Então, todos os conceitos de motivação, etc., tudo isso é reduzido, de certa maneira, ou centrado na ideia punitiva da repetência. De novo, baseada na ideia de que quem falhou foi o estudante. E essa ideia é corroborada pelo fato que, na mesma circunstância, e subtido, portanto, ao mesmo tratamento, outros jovens, outros colegas desse estudante foram bem-sucedidos. E, portanto, o problema, ou se quiserem, a culpa é dele. Então, eu estou reforçando isso porque esse argumento de que o estudante, que não é ameaçado da reprovação, portanto, não aprende, portanto, não estuda, esse argumento é recorrente e, portanto, não se pode ignorar. É preciso lidar com isso. No entanto, lidar com, simplesmente, a sala de aula, o que está acontecendo ali, pode omitir alguns aspectos mais gerais que precisam ser igualmente tratados e que têm elementos históricos, por que não dizer. Se nós voltarmos para boa parte do século XX, num momento em que reprovação e repetência eram, por assim dizer, naturais, não contestados, o resultado de uma educação que era feita para selecionar, para nivelar e para enquadrar levou a, basicamente, duas grandes consequências. Uma foi uma incrível perda de eficiência do investimento público em educação. Os, então, 11 anos, naquela época eram 11 anos de educação básica, correspondiam a quase o dobro disso em termos de anos trabalho da escola, porque um número muito grande era excluído da escola pura e simplesmente, portanto, eram anos aula, por assim dizer, não efetivados. Então, um primeiro resultado grave, que é a perda de investimento público, tinha a ver com muito mais anos de trabalho escola do que de anos efetivos de formação dos que se formavam. Mas, talvez, a consequência mais grave daquela política, que foi dominante e praticamente não contestada ao longo do século XX, o resultado daquela política era também um grave prejuízo individual e social. Quer dizer, a perda da escolaridade, a desistência, o abandono da escola após múltiplas repetências, teve não só para a vida das pessoas, mas para a própria eficácia da sociedade, em termos de produção, etc., resultados bastante graves. Não é verdade que isso nunca tenha sido contestado. Importantes pensadores como Anísio Teixeira mencionavam que a pirâmide que a escola pretendia, na realidade, construir, essa pirâmide, na realidade, virava um obelisco, porque você cortava, ceifava na base e ficava depois um pequeno percentual que galgava outros níveis de escolaridade. Então, isso foi, sim, criticado. Mesmo o pensamento chamado escola novista tinha essa percepção crítica da repetência, mas isso dominou durante praticamente todo o século XX. E é bom que se diga, essa política da escola que selecionava não só era tolerada, de certa maneira era desejada. A chamada sociedade industrial, ou agrícola industrial, que o Brasil e o mundo ainda viviam em boa parte do século XX, tinha, sim, uma pirâmide de qualificações de quem trabalhava. Na base da pirâmide, haviam os trabalhadores braçais ou de funções repetitivas. Em seguida, você tinha um outro degrau, que seria, digamos, os encarregados, ou os capatazes, capazes de ler uma pequena mensagem, mas não necessariamente alfabetizados numa perspectiva funcional. E aí você ia subindo isso, tinha o detalhador, o engenheiro de prancheta e tal, até o que o pensador italiano Antonio Gramsci chamaria do intelectual orgânico da produção. Essa pirâmide, de fato, era produzida pela escola, que ceifava, quer dizer, quando eu terminei o então ensino primário, que tinha quatro anos, cerca de três, quatro dos meus colegas tinham ficado para trás, e cerca de metade deles abandonaram a escola sem o letramento. Então, eu estou falando de uma coisa vivida, eu não sou exatamente jurássico, mas vivida por mim ao longo da minha vida escolar. Então, eu estudei, eu falava nesse sentido da minha presença na escola pública. É claro que uma elite econômica, em parte também uma elite cultural, tinha um outro tipo de trajeto, era alfabetizado numa idade mais adequada, e raramente abandonava o estudo antes de completar a educação de base. Então, a clivagem dada por essa educação excludente era também uma clivagem econômico-social. O dano provocado por isso era um dano incorporado, se não desejado, por uma sociedade em que os estamentos de trabalho exigiam diferentes níveis de escolaridade. No campo, o prefeito não precisava nem tomar a condução, não precisava ler o letreiro do ônibus, o letramento era completamente desprezível, nem teria o que ler. Portanto, o fato de que um cheito do cabo de enxada não soubesse ler era tomado como uma coisa absolutamente natural, e, portanto, o insucesso dessa escola era o sucesso na seleção dos diferentes trabalhadores ou nas diferentes qualificações ou capacitações do trabalhador. O que acontece é que, ao longo do século XX, especialmente nas últimas três ou quatro décadas, a mecanização no campo, a automação na indústria e a informatização nos serviços, esses três processos enxugaram o mercado de trabalho, por assim dizer, das funções braçais e repetitivas. E, portanto, a ausência do letramento passou a corresponder, sim, à exclusão. Quer dizer, a exclusão escolar correspondeu também à exclusão social. Diga-se de passagem, o nome exclusão social é um nome bastante recente, é um conceito recente. Se falou há muito tempo, há séculos, na exploração do trabalho, mas não havia uma exclusão social. Como eu falei, o sujeito que saía, abandonava a escola por múltiplas repetências no século passado, ele era incorporado à produção como braçal ou como um trabalhador repetitivo. E essas funções não existem mais. Portanto, nesse momento que nós vivemos hoje, a exclusão da educação de base produz, sim, marginalização econômica e, por que não dizer, alguma forma de exclusão social. A percepção do século XXI da exclusão social resultante de múltiplas repetências de abandono é bastante diferente e mesmo o sistema produtivo, se quiser assim, se preocupa com a quantidade enorme de trabalhadores subqualificados. Hoje nós estamos vivendo uma enorme discussão de que faltam médicos, etc. E há uma enorme polaridade sobre importa-se ou não médicos. Mas tem se importado, às vezes, num ano, 100 mil. 100 mil técnicos ou trabalhadores qualificados, evidentemente, por conta de crises econômicas globais, no Brasil, por conta da ineficácia da nossa educação. Então, é nesse contexto mais amplo que tem que se pensar a progressão continuada, em oposição à ideia de repetência e não pura e simplesmente na, com ou sem aspas, condução ou na didática de sala de aula. Agora, é preciso também olhar de que forma a escola funciona e por que ela funciona assim. O sistema escolar, o Estado responsável pela condução do sistema escolar, despertou para o anacronismo, para a impropriedade da escola que seleciona e que põe alguns para fora. Quer dizer, na sociedade pós-industrial, na sociedade do conhecimento que a gente vive e, de certa maneira, na sociedade de incerteza, não é preciso selecionar alguns, mas promover todos. Não faz sentido nivelar por qualquer critério, mas valorizar as diferenças e é preciso emancipar para a participação e não domesticar para a obediência. As máquinas, os sistemas são muito mais obedientes e se você precisar reciclar, você recicla mesmo, vira sucata. O trabalhador é diferente, a coisa é outra e a produção da marginalidade social é cara socialmente e é indefensável de uma perspectiva ética. O sistema passou a tentar incorporar ou manter na escola mais tempo e isso levou, em algumas décadas, e foi um progresso importante, a universalização do acesso ao ensino fundamental. Isso não era verdade no século XX. muita gente sequer entrava na escola, muitos entravam e saíam muito rapidamente da escola por múltiplas repetências, portanto, houve uma mudança de atitude em relação à universalização de acesso ao ensino básico e a tentativa de manutenção por mais tempo e completar essa escola. Tentativa ainda não bem sucedida. A compreensão de que a escola ela mesma precisa ser revista e que não se pode, com as sem aspas, pôr a culpa no aluno por ter sido reprovado, quer dizer, se ele está desmotivado, a escola não o motivou. Se ele está despreparado, a escola não o preparou. Se ele não tem os pré-requisitos, é que as etapas anteriores da escola não funcionaram. Então, é preciso rever o sistema escolar e não apontar o dedo da culpa por desplicência, por falta de empenho, ou o que seja, no aluno. A ampliação numérica da nossa escola não tem correspondido à mudança em qualidade dessa escola. E isso tem resultado em grave exclusão escolar, que, como eu disse, hoje corresponde também à exclusão produtiva, econômica e social. Ora, se a gente vai buscar, portanto, a atualização, há de ser a atualização dessa escola. Talvez, um dos problemas mais sérios que dificulta essa atualização é um conceito equivocado de currículo. A ideia de currículo vem de currere, ela tem de percurso. O percurso de quem aprende. Se trata, portanto, se você quer formar com certas qualificações, você tem que exercer essas qualificações e é quem aprende que precisa exercê-las. Nós temos carregado uma equivocada noção de currículo como se fosse, não, o percurso de quem aprende, mas o roteiro do discurso de quem ensina. É como se o currículo fosse índice de livro, fosse uma série de tópicos ou de temas que têm que ser cumpridos. Então, a escola que tem essa vocação, por assim dizer, industrial, talvez seja um jogo de palavras, mas a ideia da seriação é escola, produção e série. como se fosse linha de montagem. Então, você tem que passar por isso, por isso, por isso, e esse, isso, isso, que constitui o currículo é uma série de temas e não um percurso de atividades e fazeres de quem aprende. Ora, nessa visão de que há uma série de temas pelas quais você tem que passar, se você não cumpre um certo aprendizado de um certo conjunto de temas, a repetência é simplesmente submeter o sujeito de novo a isso. Ora, a compreensão adequada de currículo como percurso de quem aprende, quando esse percurso não é eficaz, é preciso rever o percurso, não basta e não se deve repetir o discurso. Quando você promove uma mera repetência, quer dizer, você é devolvido àquela série pela qual você não passou, além de eventual marca pessoal, porque você passa a ser carimbado como sujeito que não deu certo, você vai estar submetido ao mesmo tratamento que não funcionou. Ora, mas essa reformulação, essa revisão do percurso implica uma outra ideia de avaliação. sem essa outra ideia de avaliação não há solução, não há panaceia que vá resolver o problema que a gente está enfrentando. As deformações associadas à avaliação na nossa educação são históricas também. A ideia de avaliação como objetivo, quer dizer, eu cheito aquela ideia repressora da reprovação como um instrumento de, como motivação, ela está ligada à ideia de que a gente aprende para passar na prova. É como se eu fizesse um exame médico não para cuidar da saúde, mas cuidasse da saúde para passar no exame médico. Quer dizer, quando eu ponho isso no contexto da saúde fica óbvia a deformação ou a perversidade da ideia de de cuidar da saúde para passar no exame médico. No entanto, uma parte expressiva dos nossos estudantes é levada a introjetar a ideia de que se aprende para passar na prova. Aliás, aprende para passar na prova para depois esquecer, porque boa parte do que foi aprendido não é retido. A linguagem não é a linguagem que você passa a usar, a linguagem dos outros. a ciência não é a ciência do seu conhecimento científico e tecnológico, do seu uso diário ou cotidiano, mas é a ciência dos outros e a história também é a história dos outros. Então, só tem uma forma de rever currículo nesse sentido, é que esse percurso seja um percurso no qual eu desenvolvo uma linguagem que eu vou usar e linguagem pode ser uma linguagem artística, pode ser uma linguagem científica, não é simplesmente o domínio do português ou do inglês. Então, as muitas linguagens que um currículo real pressupõe, sejam matemáticas, gráficas, icônicas, essas têm que ser praticadas pelo aluno e isso implica uma escola que seja um ambiente de cultura, de vivência, vivência artística, vivência tecnológica, vivência social. A escola, linha de montagem, a escola industrializada, ela foi incorporada por nós de uma maneira muito complicada. Vamos ver a ideia de avaliação que deveria ser diagnóstica e formativa, como diz o exame médico para servir à saúde e avaliação para servir ao aprendizado. Como é que um professor que tipicamente tem, professor de disciplina tipicamente tem centenas, viria em torno de 500 alunos, 15 turmas a 16 turmas vezes 40 alunos, você tem, ele mal conhece o nome do aluno, então você pensar em processos em que a própria ação de aprender, quer dizer, as atividades formativas, elas mesmas pudessem servir como atividade avaliativa, isso acontece quando você tem um conhecimento do aluno pelo professor. Quando a gente transforma isso numa produção em série, numa linha de montagem, os processos que vão levar à reprovação, à exclusão, são processos, por assim dizer, industriais. E é preciso tomar cuidado na tentativa de recuperar esse estudante para que o rei de recuperar não sou e o mesmo rei de reprovar. Quer dizer, as várias formas pelas quais, mesmo pensando uma progressão continuada, uma insuficiência ou uma fragilidade revelada pelo aprendiz, pelo estudante, vai ser suprida, isso precisa estar de forma mais ou menos natural incorporada pelo sistema educativo, porque, senão, você tem o carimbo da recuperação e, muitas vezes, com ônus para o próprio estudante, porque isso lhe tira, digamos, o horário de repouso, isso coloca numa condição de preconceito, muitas vezes, ou de segregação, a escola que for um ambiente de cultura, a escola em que currículo seja pergusto de quem aprende, essa é uma escola em que a avaliação é um processo contínuo. É claro que pode, sim, haver provas, ou seja, exames em que uma bateria de desafios vai revelar eventual fragilidade. De novo, como um exame médico, em que você faz uma bateria de testes que verifica a condição do seu organismo. Não é verdade que a avaliação é só exame, é só prova. Ela pode ser feita o tempo todo. Quer dizer, quando o aluno produz uma redação, uma redação de autoria, nem sempre com gabarito, é no olhar sobre essa redação, que é um trabalho de aprendizagem, que você já está fazendo ao mesmo tempo essa avaliação. Desde o professor possa fazer isso. É preciso, sim, olhar a educação de base como um processo contínuo em que a cultura, as competências, os conhecimentos desenvolvidos sejam verificados no processo mesmo de aprendizado. Vale a pena a gente se deter um pouco de novo na conceituação de currículo porque não é comum que se associe à discussão da progressão continuada ou da repetência ou da seriação em associação com o currículo e as diferentes formas com que se tenta superar essa questão nem sempre leva em conta o conceito de currículo. Eu acho que entre os problemas da nossa educação está na diversidade abusiva de componentes curriculares. uma dúzia de componentes no ensino médio quase uma dezena no ensino fundamental do ensino fundamental ou na segunda metade do fundamental são oito componentes isso traz problemas às vezes específicos em certos momentos por exemplo na passagem da professora única do fundamental por um número enorme de disciplinas isso é especialmente grave quando o aluno perde uma referência não tem um professor que acompanha a turma que conheça o aluno etc e ele é exposto a uma fratura disciplinar quer dizer é como se o professor deixasse de ser professor de jovens e de crianças passa a ser professor da disciplina que ele ensina e o aluno tem que correr atrás dessa diversidade que de certa maneira o desintegra é indiscutível o trauma que isso corresponde para muitas crianças essa passagem para a segunda etapa do fundamental mas a parte disso o número de disciplinas nesse fundamental 2 e no ensino médio aliás muito adequadamente chamado de grade curricular isso aprisiona coloca em departamentos mais ou menos estanques isso é danoso sobre muitos pontos de vista nem se trata de fazer aqui uma defesa da interdisciplinaridade se trata de fazer um ataque à disciplinaridade abusiva a educação brasileira tentou lidar com isso várias vezes se debruçou sobre esse problema há mais de uma década foram criadas as chamadas áreas do conhecimento que eram maneiras de articular essa fratura disciplinar esse mosaico de uma maneira um pouco mais coerente só que isso não funcionou esqueceram de avisar o ensino superior que era preciso formar para essa perspectiva multidisciplinar e isso nunca aconteceu então até hoje o que você tem é a grade curricular com as disciplinas de estanques e se pegar só pega uma área linguagens e códigos o professor de educação física professor de artes professor de inglês e português não se identificam entre si como integrantes de uma área ainda que as linguagens do corpo e as linguagens da alma pudessem todas elas ser pensadas como linguagem e pudesse haver uma articulação em áreas sim numa formação em torno da figura do aluno e não em torno da disciplina específica em ciência da natureza você pega energia para a física cinética mas potencial aquela sopinha de letras o meio de mv quadrado mais um kx quadrado sobre 2 o mgh etc cinética mais potencial para a química energia é calor de reação entalpia etc para a biologia mitocôndria trifosfato e adenosina e tal quem é o gênio na escola que junta essas três energias que de fato usaria uma mesma energia o aluno porque o professor de física ignora olimpicamente o que vem a ser a mitocôndria trifosfato e adenosina e assim vai quer dizer essa farsa isso é uma farsa porque você pretende que isso seja uma educação de base ora se o aluno do fundamental 2 ou do ensino médio sabe por ciência certa que se o professor de história fizer a prova de matemática ou vice-versa não se aprova ora como é uma educação de base se quer um profissional de educação precisa deter essa educação de base não é de base é raro é raríssimo que uma linguagem científico-tecnológica presente no manual de instrução do equipamento ou no na etiqueta no rótulo de um de um alimento possa ser interpretado por alguém que completou a educação de base e isso leva a consequências graves um produto de sem gordura trans ora quem disse que aquele produto precisaria ter de toda forma gordura trans às vezes aquilo é uma falsa uma propaganda enganosa certo e você tem produtos de limpeza alvejante sem cloro e tal por que sem cloro não importa tudo isso vira publicidade não compreendida isso no rótulo do alimento ou do produto de limpeza porque a ciência a linguagem científico-tecnológica que você aprendeu na escola não te serve sequer para o seu uso diário e imediato claro há todo um equívoco curricular toda uma propedeutica falsa e se a tela em que vocês verão essa imagem que está sendo gravada aqui for LED LCD ou plasma dá na mesma porque o professor de física provavelmente não saberá que LED e light emitem diodo não saberão sequer porque um diodo emitiria luz então veja nós temos uma defasagem curricular se quiser assim por uma série de razões agora a fratura disciplinar não integrada em áreas é parte da complicação às vezes um aluno pode ser reprovado retido pode ser e eis a coisa repetente num conjunto de disciplinas de conteúdos curriculares que ele esqueceria de toda forma porque passado algum tempo e se ele conversar com os pais que completaram a educação média e tentar com ele conferir alguma questão o pai dizia bom eu já esqueci isso há muito tempo se é que eu aprendi há muito o que rever na educação brasileira para lhe dar sentido para para ressignificar certas coisas o que se faz na escola eu gostaria de evitar para completar essa nossa conversa a polaridade entre ciclos tamanho de ciclo que faz um ciclo para o outro se o ciclo é de 3 ou de 2 anos etc há uma uma discussão que não é simples porque se eu não faço a seriação eu vou ter que fazer uma etapa de ciclos como é que eu faço a passagem de um para o outro quando se promove as chamadas recuperações tudo isso exige sim um cuidado binatureza até mesmo técnica com elementos psicossociais quer dizer não é um elemento não é uma coisa simples eu não estou querendo passar passar a régua e dizer isso tudo é bobagem é preciso sim uma discussão delicada e às vezes no interior de um certo sistema que carrega uma certa tradição uma certa prática você não pode de repente detonar isso tudo e dizer agora vale outra regra o professor precisa ser preparado para essa coisa e mais do que tudo a escola tem que funcionar como um todo toda vez que a gente tenta corrigir um sistema essa correção tem que ser feita delicadamente e tem que ser feita com uma abordagem sistêmica com a formação correspondente do professor e a chamada formação em serviço do professor tem que ser uma formação em serviço mesmo não basta a chamada que eu chamo da formação em soluços a cada dois ou três anos tiro o professor da sala de aula dá-lhe um cursinho de 30 horas para reciclar essas coisas podem ser estimulantes do ponto de vista de dar alguma atualização cultural mas a formação em serviço tem que ser feita na escola quer dizer não é a escola que tem que ir para a universidade a universidade tem que ir para a escola é lá que as coisas acontecem é lá que esse esse processo tem que ocorrer então eu vou retomar muito brevemente porque eu acho que eu falei de tanta coisa em torno do termo progressão continuada que vale a pena uma uma revisão primeiro ela vem em oposição à repetência a repetência é um ato de grave inconsequência um processo não deu certo o que eu faço reproduz o mesmo processo repetência nunca agora como é que eu lido com defasagens como é que eu lido com diferentes ritmos de aprendizagem revendo o processo currículo ou seja revendo o percurso de quem aprende isso é a primeira temática segundo essas iniciativas como progressão continuada decorrem de todo um século de educação profundamente ineficiente porque é excludente porque é excludente produzindo uma pirâmide de competências que não funciona mais na sociedade do conhecimento e portanto é uma tentativa da escola ser uma escola que como se diz mais modernamente inclusiva ou seja que inclui as pessoas em vez de excluí-las nesse processo a escola tem se mostrado ineficaz seja pela formação docente que é feita de uma maneira estritamente disciplinar depois pela multiplicidade de disciplinas então há muito em jogo muitos elementos em jogo que não podem ser simplesmente trocados em termos de seriação ou ciclo reprovação ou para usar o pejorativo aprovação automática não se trata de garantir uma passagem automática para outras etapas se trata de garantir a continuidade do processo de aprendizagem então a progressão continuada é um conceito que tem que ser levado a sério não adianta caricaturar isso e dizer isso é aprovação automática então o aluno vai sair analfabeto se o aluno sair analfabeto da educação de base é porque essa educação de base não funcionou não é porque o aluno é vagabundo ou o que seja se a escola não está preparada para o trabalho dela ela tem que ser revista eu diria é bom é importante que nós tenhamos trazido o povo brasileiro para dentro da escola e trouxemos é universal hoje praticamente o acesso à educação de base não é verdade que nós saibamos o que fazer com o povo brasileiro a razão pela qual nós ou mantemos na escola e não ensinamos ou excluímos da escola e não ensinamos também pode parecer uma visão digamos pessimista ou excessivamente ácida essa minha não é verdade eu tenho uma compreensão de que houve um progresso muito grande tanto do ponto de vista da quantidade quer dizer a quantidade de crianças e jovens na escola é incrivelmente maior do que era há algumas décadas e isso foi uma conquista da nossa nação e também há sim ilhas de qualidade no interior da escola pública eu conheço muito boas escolas fazendo muito bom trabalho então o que é preciso é generalizar esse trabalho e para isso é preciso desindustrializar a educação quer dizer o jovem tem que ter um pertencimento à escola e o professor também tem que ter um pertencimento à escola então há modificações estruturais que tem que ser pensadas para que a escola de fato possa funcionar de uma maneira que ela receba e trate adequadamente os estudantes não importa qual tenha sido o seu extrato econômico cultural essa variedade de culturas de acesso à informação de vivências que os estudantes têm muitas vezes precisam ser supridas na escola quer dizer há estudantes que fazem além da escola regular tem o curso de inglês à parte a fonoaudiologia o judô ou o que seja então ele tem uma vivência das culturas do corpo e da alma riquíssima a escola pública precisa sim ser um espaço de cultura em que ele faça esportes em que ele tem uma oficina de teatro e não simplesmente seja exposto a uma série de discursos fraturados de cada disciplina pensar pura e simplesmente vão para a seriação de novo e reprova para ele tomar vergonha e passar a estudar essas visões empobrecidas não nos ajudam em nada e ao mesmo tempo também não adianta dizer então deixa todo mundo passar que é melhor ficar na escola do que ficar na rua isso também seria capturar gravemente a ideia de que a educação é depósito de criança e de jovem a escola tem que ser espaço de formação para isso ela tem que ser espaço de cultura e o professor na escola tem que viver essa cultura escolar ele tem que sair a cada dia não mais cansado porque repetiu a mesma coisa mas enriquecido pela vivência cultural que ele teve tudo isso é muito fácil de discursar muito difícil de pôr em prática eu vivo a realidade dos escolares eu não passo uma semana sem ir a alguma escola lidar com professores com alunos e eu acho que essa é uma tarefa muito boa muito gostosa não é a coisa do sacrifício da escola mas é viver os problemas que a escola apresenta claro eu tenho um trajeto pessoal diferente comecei minha vida com ciência com pesquisador com cientista e ao formar professores fui sendo seduzido pela educação por assim dizer para quem gosta de problema educação é um prato cheio ito dico mas exatamente depois que eu vou people pass up eu vou dico cheio é uma equipe que sea cheio dico eu vou es or que tem